Meu Deus, que amor incomparável Em mandar seu próprio filho Pra sofrer desamparado Horas de sofrer incalculável Quadro triste e deplorável Mas que salvação legou Este quadro em nossas mentes deve ser Inapagável como a luz Irradiante de Jesus Que por todos os pecadores se entregou Corpo santo imaculado Que por nós foi imolado Qual cordeiro não se lamentou Uma fonte desse ser brotou Que transmite paz e doce amor Meu Deus Oh, perdoa as grandes faltas Marcas que ficam em suas santas mãos Que comprovam com exatidão Grande prova do perdão Este quadro em nossas mentes deve ser Inapagável como a luz Irradiante de Jesus Irradiante de Jesus Que por todos os pecadores se entregou Corpo santo imaculado Que por nós foi imolado Qual cordeiro não se lamentou Uma fonte desse ser brotou Que transmite paz e doce amor Amor